Um rapaz de 24 anos foi preso em flagrante na cidade de Dona Eusébia por tráfico de drogas. Ele estava de moto, gente, estava seguindo ali em comboio com outros veículos. Esse grupo estava trafegando ali, trafegando pela MG 120. O passageiro de uma dessas motocicletas, ao perceber que ele ia ser abordado, ele dispensou uma sacola. Essa sacola estava com 16 pedras de crack. Você está vendo as imagens dessa droga na tela. Tinha também algumas porções de cocaína e buchas de maconha. Ele foi identificado como dono dessa droga. Com ele, a PM encontrou também R$ 264. Diante disso, ele foi preso em flagrante e foi levado para a delegacia. Outras motocicletas que faziam parte desse comboio foram autuadas por estarem aí no mau estado de conservação e também com a documentação irregular. Você vê imagens desse trabalho da Polícia Militar Rodoviária, que lá em Dona Eusébia prendeu um suspeito por tráfico de drogas e prendeu umas drogas também. Obrigado. Obrigado.